Tu sabe que é uma coisa impressionante, é uma coisa de Colorado para Colorado. Nós, em 2006, antes daquele título da Libertadores e do Mundial, a gente estava disputando o Campeonato Gaúcho. Eu era o vice-presidente de administração, nós tínhamos jogado o primeiro grenal da decisão do Campeonato Gaúcho, lá no Olímpico, e empatamos em 0 a 0. Aí viemos aqui para o Beira-Rio. Nós poderíamos empatar novamente para o 0 a 0, ou qualquer vitória simples, nós seríamos os campeões. O Inter sai ganhando por 1 a 0 o clipe grenal. Portanto, todo mundo sabendo que nós seríamos os campeões. Quase no final do jogo, o Grêmio acaba empatando a partida, e o empate com gols aqui daria o título ao Grêmio. E acabou acontecendo isso. Isso antes do título da Libertadores e do Mundial. O estádio foi esvaziando, eu fiquei quieto ali, olhando para um lado, para o outro. Daqui a pouco, eu olho para a esquerda, e bem próximo ao reservado dos cadeirantes, estava a Manuela, que eu conhecia da televisão, sabia que já era vereadora. E aí, conversei com ela, a gente conversou, ali a gente acabou se conhecendo. E até eu não sabia, naquele momento, que ela era colorada e colorada daquelas que estavam ali na arquibancada inferior. Ela estava lá na arquibancada inferior, anonimamente. Ali a gente acabou se conhecendo, e a partir dali a gente começou a conviver junto. Depois, nós convidamos ela para participar da vida política do clube, para ajudar, e ela acabou, então, depois de alguns anos, tornando-se conselheira do clube. Foi dessa forma que conheci a Manuela.